A MAURI PRODUÇÕES Você escogiu de mim, você quem quis assim, você mudou demais Todo o seu defeito, me feriu no peito e me passou pra trás Todo o seu defeito, me feriu no peito e me passou pra trás Começou a vender, começou fumar e até se vender Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer sou eu Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subritimou Falou mal de mim, me pensou sendo assim, matando nosso amor Falou mal de mim, me pensou sendo assim, matando nosso amor Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora é o fim do nosso amor Oh, vai embora, vai embora é o fim do nosso amor Vamos embora, galera Vamos embora, galera Você fugiu de mim, você quem quis assim, você mudou demais Todo o seu defeito, me feriu no peito e me passou pra trás Todo o seu defeito, me feriu no peito e me passou pra trás Começou um bebê, começou a fumar e até se vender Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer soar Hoje quer voltar, louca pra me amar, quem não te quer soar Você não quis me ouvir, você não quis saber, você subitimou Falou mal de mim, viver sofrendo assim, matando o nosso amor Falou mal de mim, viver sofrendo assim, matando o nosso amor Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, o fim do nosso amor Oh, vai embora, vai embora, o fim do nosso amor Oh, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, tudo acabou Oh, vai embora, tudo acabou Ela diz que eu sou seu amor primeiro E não há ninguém melhor do que eu, neste mundo inteiro Quando está comigo, era só baixar amor e ternura Falou que você foi melhor do que eu, em sua aventura Hoje ela me diz que só é feliz quando está comigo Falou que você foi melhor do que eu, em sua aventura A gente perdeu, nem você, nem eu, vai cantar a vitória Lá o agonhador, um apendedor, essa louca história Não, não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela, nem eu, nem você Não, não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela, nem eu, nem você Não, não vamos brigar por ela Ela diz que eu sou seu amor primeiro E não há ninguém melhor do que eu, neste mundo inteiro Quando está comigo, era só paixão, amor e ternura Fala que você foi melhor do que eu, em sua aventura Hoje ela me diz que só é feliz quando está comigo Fala que você foi melhor do que eu, em sua aventura A gente perdeu, nem você, nem eu, vai cantar a vitória Fala ganhador, fala perdedor, essa louca história Não, não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela, nem eu, nem você Não, não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela, nem eu, nem você Não, não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela, nem eu, nem você Não, não vamos brigar por ela Ninguém é dono dela, ninguém é dono dela Nem eu, nem você Não, não vamos brigar por ela A Bauri Produções Jogue a carta sobre a mesa, cigana, pode me falar Jogue a carta sobre a mesa, cigana, pode me falar Se ela está com outro, cigana, você lá vai voltar Se ela está com outro, cigana, você lá vai voltar Na onda da partida, vem a despedida, palavra a Deus Ela se foi me dizendo, que entre nós, tudo morreu Eu fiquei desesperado, sem saber, o que fazer Cigana, jogue a carta sobre a mesa, por favor Tente me dizer Cigana, jogue a carta sobre a mesa, por favor Tente me dizer Jogue a carta sobre a mesa, cigana, pode me falar Jogue a carta sobre a mesa, cigana, pode me falar Se ela está com outro, cigana, você lá vai voltar Se ela está com outro, cigana, você lá vai voltar Música Música Jogue a carta sobre a mesa, cigana, você lá vai voltar Música Se ela está com outro, cigana, você lá vai voltar Música Na hora da partida, vem a despedida, a palavra a Deus Ela se foi me dizendo, que entre nós, tudo morreu Eu fiquei desesperado, sem saber, o que fazer Cigana, jogue a carta sobre a mesa, por favor Tente me dizer Cigana, jogue a carta sobre a mesa, por favor Tente me dizer Jogue a carta sobre a mesa, cigana, pode me falar Música Jogue a carta sobre a mesa, cigana, pode me falar Música Se ela está com outro, cigana, você lá vai voltar Música Se ela está com outro, cigana, você lá vai voltar Música Se ela está com outro, cigana, você lá vai voltar Música Se ela está com outro, cigana, você lá vai voltar Música 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 Aquela que era minha esposa, encontrou o que quis Música 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 Quando eu estava nos braços de uma mulher Música 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 Ele dizia me amar, me abandonou, foi embora pra longe, nunca mais voltou, o mundo pra mim já desmoronou. Aquela que era minha esposa, encontrou o que quis, ao lado de outro, é muito feliz, eu estou pagado por tudo que fiz. 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 Brincar com meus amigos na escola E não correr esse risco de amar e sofrer Quando uma criança brinca ou me chora Porque seu amor foi embora Bebe na mesa de um bar Acelera o coração, bate forte, dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Quando uma criança brinca ou me chora Porque seu amor foi embora Bebe na mesa de um bar Acelera o coração, bate forte, dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão É Jorjô Santo, amigo, peça cada uma Se eu pudesse ser criança de novo Brincar com meus amigos na escola E não correr esse risco de amar e sofrer Quando uma criança brinca ou me chora Porque seu amor foi embora Bebe na mesa de um bar Acelera o coração, bate forte, dentro do peito Bebe tudo que tiver direito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Quando uma criança brinca ou me chora Porque seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar 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 Acelera o coração, bate forte, dentro do peito Bebe tudo que tiver direito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Quando uma criança brinca Quando uma criança brinca ou me chora Quando uma criança brinca ou me chora Porque seu amor foi embora Porque seu amor foi embora E bebe na mesa de um bar Acelera o coração, bate forte, dentro do peito Bebe tudo que tiver direito E acaba jogado no chão Quando uma criança brinca ou me chora Ela não falta Ela não vem Ficar comigo Nem ficar com ninguém Você está triste Longinho de mim Parece um caso Meu amor Você não quer viver comigo Viver comigo Aqui perto de mim Viver comigo Aqui perto de mim Viver comigo Aqui perto de mim Aqui perto de mim Ela não vai Ela não vai Ela não vem Ela não vem Ficar comigo Nem ficar com ninguém Você está triste Longinho de mim Parece um caso De amor sem fim Parece um caso De amor sem fim Meu amor Você não quis Viver comigo Aqui perto de mim Meu amor Você não quis Viver comigo Aqui perto de mim Viver comigo Aqui perto de mim Música 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 Música